E aqui na primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde, a gente conversa agora com Franco Palamola. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Produtos para a Saúde. Franco, fala para a gente da importância da relação entre inovação tecnológica e o setor produtivo, como é o caso de vocês. É fundamental, esse é o tema da atualidade. A inovação para o nosso setor é a estratégia da perenidade das empresas. Ela é absolutamente necessária e imprescindível também para o nosso país, agrega valor, mantém o conhecimento no país e certamente nos permitirá superar enormes desafios sociais que ainda temos nessa nossa sociedade. Joia, obrigada. Você continua acompanhando tudo sobre a primeira Conferência aqui na página do Laís no Facebook. Obrigada. 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 Obrigada.